E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 23 minutos É galera, não tá legal não, tamo aqui na Dom Pedro Aí, ó, próximo de... Tá quase chegando em Campinas ali, vou parar nesse posto aqui pra almoçar, que eu não sei Hoje é dia 17 de nove de 2015 Mas ação é o seguinte galera, essa carreta aqui vem dando problema há muito tempo, meu Já mandei fazer um monte de coisa, mexe, mexe E não, não, não fica bom não, meu Não sei o que acontece Desalinho os eixos e... Meu eixo desalinhou lá e já, pelo que eu olhei aqui no rodoar, foi o pneu pro pau Já o estepe meu já foi pro pau A viagem passada, o Rafael foi com a minha carreta Os dois eixos da frente, eles tão andando reto e o de trás tá desalinhado Ele tá inundelado, ele tá lixando, desminilhando o pneu Dois pneus novos Já tinha percebido isso antes Falei pro pessoal da oficina que a carreta não tá legal Que o pneu tá desalinhado Os caras ficaram de ver, mas não deu de ver ainda E agora, tá aí a consequência Então eu vou... Vou parar aqui no posto, vou almoçar E eu vou ver o estrago lá atrás Esse caminhão vai sair ou vai... Deixa ele ficar ali Vamos lá ver Deixa eu mudar aqui O cabelo tá frente Já foi o pneu pro pau, já Vou mostrar pra vocês ali Tô tentando ver se faço essa aí pra poder... Olha, ó Tá novo esse pneu, hein Isso aí já era O eixo tá torto, ó Vocês podem ver ele... Vocês não conseguem ver ele assim, ó Mas ele tá desalinhado Ele abriu Onde é que tá o outro aqui, ó Agora eu vou ter que chamar apoio da empresa Pra poder vir socorrer, né Vê o que eles podem fazer aí O outro da viagem passada Tá aqui, ó Tá vendo aí, ó Aí eu passei pra cá pra ele não destruir Já achei que ele... Esse aqui já foi pro pau Estourou Agora eu vou ter que fazer uma mágica aí Porque não vai adiantar Eu botar outro pneu ali, viu Ele vai estourar do mesmo jeito Eu achei que se eu mudasse aquele pneu Botasse outro pneu pra cá Ele ia... Melhorar, mas... Não deu certo, não Não é melhorar É que era improviso, né Até chegar aqui Isso aí foi ontem, viu Achei que ia dar e fazer mais uma viagem de boa Mas é... O pneu já foi pro pau Agora vamos... Chamar o apoio E ver se consertamos isso aí Valeu, galera Faz parte São imprevistos Dá pena Pneu Goodyear novinho Dois Pro pau Na verdade Três, né Estepe também foi pro pau Vamos lá Vamos mostrar primeiro E aí Obrigado.